A articulação com estados e municípios para levar as políticas públicas do governo federal é um dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar hoje na TVNBR. A entrevistada dessa noite é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat. Nós recebemos a orientação da presidenta de levar toda a estrutura do governo federal, todos os ministérios, as equipes que têm convênios, políticas públicas, que desenvolvem ações conjuntas com as prefeituras, nós recebemos esta incumbência de levar a todos os estados da federação. Nós realizamos 31 encontros nos estados. Alguns estados tivemos que fazer mais do que um, porque, como é o caso de Minas Gerais, por exemplo, são quase 900 municípios. Então, nós fizemos vários, assim, várias regiões. E nestes encontros nós tivemos a presença pessoal de prefeitos e prefeitas que ultrapassou a casa dos 70%. E aí